Daqui SK Pedro e... Slim. E vamos passar da aulas dois. Já passamos? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Então, agora já falta 7 minutos. Epa, isto... Bandido, pá. Porcaria. Bandido. Pronto, fazes um... É. Primeiro. A living room. É a living room. E pronto. Uma carta. Uma carta. Pessoas. Um teleptor. Pessoas. Arte. Fume. Fume. Pessoas. Interruptor. Pessoas. Arte. Interruptor. Pessoas. Só ali. Individuo. Individuo idoso. A guinchada. Muito. 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 Até fez aquele som ao buru. Bajava. Pô. 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 Peço. Dona. w Vai ser reclamada. Vai ser reclamada para Erfahrung. Prazer em olhar para alguém. Ok. Alguém entrou no MSN, foi isso. Olha uma carta, parece que tem cara de coelho, e pronto é assim, muito obrigado até o próximo vídeo.